Presidente do Partido Senertê, que era a Senana Guzmão, que suba jovem Timor-Oanhotu, ato racmático e da Ida Cnefátim, onde cria a paz na estabilidade e arrailaram, onde reindecisa o presidente da República. Senana, pela Mospa, foi ensaiar a sua velha influência e o impasse político, né? Líder carismático, Nehatolia Hirakne, já foi participada em grande entrevista especial e a Estúdio 2, Zementiv e Bebora Dili. Ina ama Sira, jovem Sira, que tu é Sira, Félix Sira, a situação é russa baita, a tu, calma. Lá os dite, ida ne rai, ma que hi ha problema Sira, né? E a fatimbarac, e o mundo toma. E rai, se ne be, democrático ju, criou-teona, nese, 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 nese. Lá oscatek, o problema nese, se ela lorita, bá, rai, cura, ao Félix. Hoje, nem a Rússua, jovem Sira, é o calma. Lá liga só ramalou, lá liga, até nem nada, ou ao Partido, nem ao Partido, não bá. O calma. Rússi, bá instituições, estado soberania, nian, ator resolve, então, fô fiel, bá presidente da república, fô fiel, bá governo, bá parlamento, bá conselho do estado, ao síndico da correntinha, bá presidente da Rússi, bá, cegumindos importantes e ítimas na sociedade, no da concessões religiosas, concessões veteranas, vacinados, e agora, e aqui, bítona, para a atuaçaia, solução de uma, né, bê, russo, bá, jovem Sira, o calma. E daí, e daí ele vide lá para dar o rumo e da morres, dar o rumo e da colha, dar o rumo e do marco, dar o rumo e da Ativo, dar o rumo, baby, a redenção o aäntu. Nenhum,IMA que russo bá, ro tudu, rou calma, hein, e daí está adoida, e aí o dê, ô tinem bitona, dê, fraquezas, fraqueza não é belmoço, fosse bússia fátima o tútu, moço bússia fátima o tútu. Arraes dê agora alguma, democracia, commencer, Eles têm problemas, mas não há violência, não há problema, não há problema, não há problema. Mas, primeiro, garante estabilidade. Ainda não há problema. O problema é que ajuda instituições de Estado a resolver. Ex-Primer-Ministro, não há problema, não há problema, não há problema. Ex-Primer-Ministro, não há pena, Fátima Zóvencira, la bela Sádico Malu, ou de Ramanas liutam a situação na atual. Também passa político, não é? Responsabilidade do Estado, não é? Atubucam a solução. Almeida dos Santos, Tito Livio, Xiamen.